Simone diz assim, meu marido tem ciúme do meu passado, de quantos eu namorei, já aprontou um piti em lugares, ele não sabe lidar com esse fato, o que fazer? O marido dela tem ciúme dos homens que ela teve antes de ele entrar na vida dela, o passado da pessoa, que isso é mais comum do que parece realmente. Porque quando a gente fala em ciúme, normalmente a questão do ciúme tem a ver com alguma coisa lá atrás no relacionamento familiar da pessoa. É um filho que se sentiu rejeitado, um filho que sentia que o irmão ou a irmã era preferida, ou o pai fez um comentário, ou a aparência da pessoa que era gozada na escola pelos outros colegas, Alguma coisa fez a pessoa se sentir inferior. Então, na vida adulta hoje, sem ela querer, ela sente que ela tem que brigar, ela tem que brigar para garantir o lugar dela. Porque ela sempre se sentiu preterida lá no passado, na infância. A pessoa tem uma insegurança, né? E ela acha que ela está numa eterna competição. Então, ela entra, por exemplo, num relacionamento e a insegurança dela, a insegurança dela fala para ela, Será que você é tão boa quanto a ex? Ou o ex? Aí começa, né? É só um pensamento, só uma ideia vem na cabeça dela, porque ela tem essa insegurança, ela já se acha inferior, Ela já acha que ela está para trás, que ela já está perdendo e que ela tem que fazer alguma coisa além do normal das outras pessoas, Porque ela já é inferior. Então, uma ideiazinha, pronto. Então, ela começa a ter esse probleminha aí. Ela começa a querer saber o que aconteceu nos relacionamentos anteriores. Não para aprender, não para aprender, não para entender o parceiro, não. Para competir, para achar, para procurar alguma coisa e pensar assim, tá vendo? Você não me ama tanto quanto aquela pessoa que passou na sua vida. Quer dizer, é triste, né? Porque é uma competição que não tem assim, não está acontecendo mais, né? Aliás, nunca aconteceu, mas ela começa essa competição. É preciso reparar raciocínios falhos, reparar conclusões erradas que foram tiradas dessas experiências passadas, A partir delas, que a partir delas a pessoa está tomando atitudes erradas também. Então, se você, por exemplo, teve uma experiência passada, em que você foi, se sentiu sempre a ovelha negra da família, o patinho feio, O seu irmão, a sua irmã, sempre era a pessoa preferida, escolhida, você era comparado sempre para baixo na sua família. Então, a partir desse sentimento de que você não era uma pessoa boa o suficiente, você hoje tem atitudes para querer agora a força, Com opressão, com sentimento de posse, com comportamento de posse, você quer obrigar que a pessoa te dê a atenção que você quer. Mas por quê? Porque você está partindo desse sentimento errado, que é um sentimento errado. Se você parar e pensar, é um sentimento errado. Porque todas as pessoas têm o seu valor individual. Todas as pessoas são diferentes, ninguém tem um valor idêntico. Todos têm o seu valor diferente. Às vezes, uma pessoa era mais talentosa na família, portanto, ela atraía mais atenção, ela atraía mais elogios, e a outra era mais pacata. Então, enfim, não recebia tanto quanto o irmão, mas não quer dizer que era menos valioso, menos importante. Então, quando você ajusta isso dentro de você, você conserta a coisa na raiz. E muita gente, obviamente, não consegue fazer isso e precisa de ajuda externa para fazer.